Fala, Thiago. Hoje, infelizmente, o meu voto vai ter que ser na Globo, que encerrou na segunda-feira o nosso último programa de entretenimento ao vivo que a gente tinha nessa quarentena. Todo mundo ficou muito triste, então eu não tenho outro motivo e nem outra pessoa para votar hoje, a não ser na Globo mesmo. Fala, galera. Eu, João Marcos Carneiro, trazendo para vocês, a partir de agora, neste vídeo de hoje, tudo o que de melhor e o que de pior aconteceu na edição de 2020 do Big Brother Brasil. O programa se encerrou na última segunda-feira, faz quase uma semana, e a saudade está aí de matar, não é mesmo? Então, para isso, hoje, fotos e memes vão ajudar a gente a relembrar, então, os acontecimentos importantes deste ano do programa histórico. Uma das principais edições de todos os tempos, não sou eu aqui que vou dizer que foi a principal, que não foi, enfim, até porque eu não acompanhei todas, né? Mas, foi uma das principais, com certeza, tanto pelos participantes, tanto pelos assuntos que foram abordados, então, tudo isso a partir de agora, aqui neste vídeo. Antes, então, da gente começar, eu queria pedir para que você se inscrevesse no canal, porque é muito importante aqui para a gente contar com a sua inscrição, e, se puder também, acione o sininho, porque aí, toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você recebe notificação, tá bom? Além disso, me segue lá no Instagram, está aparecendo aqui na tela, porque aí a gente pode bater um papo por lá sobre Big Brother, sobre outros assuntos, enfim. Então, me segue lá também no Insta, tá bom? E, daqui a pouco também, no meio do vídeo, eu vou pedir para você dar o seu like aqui no vídeo. Eu só não vou pedir agora, porque o vídeo mal começou, e eu não vou pedir para você curtir uma coisa que você nem sabe se você vai gostar, tá bom? Então, vamos começar com o primeiro meme. Logo no primeiro dia, quando tudo começou, os participantes entraram na casa, e o primeiro meme, aliás, uma das maiores rainhas dos memes nessa temporada, a Manu Gavassi, terceira colocada desse ano, já deu as caras ali com um meme, fazendo aí até uma imitação quase, né? Com um outro meme muito famoso, que é esse que está aparecendo aqui na tela para a gente, né? Um meme que deu com certeza o que falar, muita gente comparou, e, além desse meme aqui, que foi o que eu acabei selecionando aqui para a gente começar, mas ela foi comparada com Lily Wonka, do filme da Alice, é, da Alice não, é, o filme da fábrica, a fantástica fábrica de chocolates, né? Enfim, ela foi comparada até com a do Alipa, antes mesmo dela fazer todo esse sucesso, com a Dora Aventureira, enfim, várias comparações aí, Manu Gavassi, com certeza, um meme ambulante. E os dias foram se passando, mas foram precisos, na verdade, poucos dias, para que alguns dos homens que fizeram parte dessa edição fossem cancelados na internet, né? Então nós tivemos o Adson, o Chumbo, o Prior, o Lucas Galina e também o Patrick's, que foram, assim, alguns dos mais cancelados aí ao longo da temporada, né? O Prior foi o que mais conseguiu ficar no jogo, porque ele deu uma melhorada, ali a companhia dele com o Babu também ajudou bastante, outros personagens acabaram caindo também em desgraça, digamos assim, também foram cancelados, então o Prior foi permanecendo, mas, enfim, esse é um assunto para depois, né? Então, temos esse meme aqui que está falando o seguinte, né? Radiação, ok, machismo, ok, hétero top, ok, a masculinidade frágil, tá ok, brota no paredão, para sair um de cada vez, fazendo paródia com aquela música que foi sucesso aí no carnaval deste ano, né? Brota no bailão para o desespero do seu ex, brota no bailão para o desespero do seu ex, então aqui é, radiação, ok, machismo, tá ok. Hétero top, ok, masculinidade frágil, tá ok, brota no bairão, brota no paredão para sair um de cada vez. Não foi bem isso que aconteceu, né? Como eu já falei, mas primeiro saiu o Chumbo, tá, o Chumbo nem teve tanta relação assim com toda essa história, né? Eu acho até que ele merecia mais tempo de jogo, a primeira pessoa que sai é sempre uma sacanagem muito grande, não dá tempo da gente saber, né? É que acabou sendo ele contra a Bianca, né? Que tinha muitos seguidores, então acho que ali ainda essa questão de seguidores fez a diferença, né? Mais pra frente no jogo não fez, mas nesse momento aqui fez bastante. Então o Chumbo acabou primeiro saindo, depois o Patrick saiu, aí sim, já com bastante significado de por que que isso aconteceu, né? Surpreendeu muita gente lá na casa, achou que o Watson sairia antes do Patrick's, né? Mas aí depois chegou a Ivy e o Daniel e aí eles contaram por que que o Patrick's saiu antes. Enfim, além desse meme, teve essa foto que também fez muito sucesso aí nas redes, digamos assim, né? Pra cancelar um de cada vez, aí já sem o Chumbo, mas com o Guilherme na foto, enfim, essa foto acabou ficando até mais conhecida, assim, nessa fábrica de memes do que a foto anterior. Mas eu gostei muito da música, né? Comparando a música no outro meme, mas essa foto aqui com muito destaque. E aí o pessoal colocando em preto e branco cada um que foi saindo, né? Até que o Prior foi o último a sair aí dessa turma também, né? Bom, aí nós tivemos, no meio, antes até, né, do Patrick's acabar saindo, houve uma briga, vamos dizer assim, muito forte dele com o Pyong, né? Então, teve essa imagem aqui que colocou muita gente pedindo a expulsão do Patrick's, pedindo o cancelamento desse Big Phone, mais especificamente, né? Foi uma imagem que, até no programa, a Globo colocou em vários ângulos pra tentar mostrar que não houve nada de errado. Assim, eu, sinceramente, ainda tenho dúvida até hoje. Mas, enfim, não fez muita diferença, nenhum dos dois ganhou o programa. Enfim, e foi até uma questão de, tipo, exemplificou muito, não só essa cena em si, mas todas as discussões, a rivalidade que tinha entre os dois nesse começo de jogo. Os dois tentando armar estratégias, os dois, acho que, mais estrategistas do jogo, de calcular voto, de tentar fazer, convencer pessoas a votarem em outra pessoa. Bom, o próximo meme que a gente traz aqui foi o momento em que as meninas começaram a perceber o que estava acontecendo, juntou com a chegada do Daniel e da Eve, como eu já disse, e elas começaram a ganhar força, o coletivo das mulheres, todas elas juntas, para acabar com aqueles planos, aquelas falas machistas dos participantes homens da casa. Praticamente todos os homens envolvidos, né? Alguns mais, outros menos, né? Acho que a única exceção era o Babu, que não realmente não estava com eles ali, quando eles falaram aquelas besteiras todas, que não sabiam o que estava acontecendo, ele até falou muito sobre isso, né? Que parecia que ele estava envolvido, porque, tipo, o Daniel e a Eve chegaram e ignoraram ele também, e ele não fazia parte disso, né? Alguns mais, outros menos, como eu já disse. E aí tem esse meme, que é uma fala muito interessante da Marcela, né? Todas as vezes que a gente se impor, vamos ser taxadas de louca por alguém. Louca é um termo que as pessoas usam para não validar a opinião das mulheres, né? Então aí uma fala muito importante aí que a gente pegou, junto dela, um pouco mais quieta, né? Nesse começo de jogo, mas também sempre ali, nos assuntos importantes, a Thelma, que foi a grande campeã dessa temporada também, né? Então, aí mais um exemplo de como o jogo foi forte nesse período. Até que aconteceu o maior tombo de todos os BBBs, que foi esse do Piong. Ele pediu para não ser imunizado pelo anjo da semana, falou, não, eu quero ir para o paredão com o Babu. Foi, e foi eliminado. Não é mesmo? Tiago Leifert vive dizendo, faça tudo para não ir ao paredão. O Piong estava com uma, eu acho até com uma soberba muito grande de que ele não seria eliminado pelo Babu e nem pela Rafa, que estavam nesse paredão. Ele estava muito cheio de si. Assim, por um lado, é até bom você meio que confiar em você, no que você pode fazer. Mas você não pode desconsiderar que isso é um jogo, que você está num lugar muito recluso, que você não tem muito como saber o que as pessoas lá fora estão pensando. Então, algumas pessoas podem olhar e falar, putz, esse cara é um cara que manja das coisas, é um cara autoconfiante, eu quero ter um pouco disso para mim. E aí não vota nele. Mas acho que, até para a maioria, porque ele saiu, fica o outro lado da história, digamos assim, né? O lado de alguém que foi soberbo, que achou que podia mais do que pode e acabou saindo. Se fosse imunizado naquela semana, não estaria no paredão, não teria saído e outra pessoa poderia ter saído no lugar dele. E aqui, acho que um dos principais memes, né, desse ano, o Thiago Leifert até falou que esse é o favorito dele, né? Outro dia aí no programa, não lembro se foi domingo ou se foi segunda mesmo, mas ele disse que esse era o meme favorito dele, até por isso ele está aqui, ele não poderia faltar o meme da Fly falando para o Vitor Hugo. Eu não gosto de ignorância não, Vitor Hugo. Os dois tiveram alguns problemas dentro da casa, Vitor Hugo foi um dos caras que mais teve problemas, assim, com várias pessoas, né? Por ficar meio em cima do muro, por ficar levando e trazendo informação de um lado para o outro, fazendo fofoca, isso acaba não pegando bem lá dentro. E aí, aqui agora, então, uma sequência de memes do Triângulo Amoroso, Gabi, Guilherme e Bianca, né? Enfim, é... Então, o primeiro meme que eu trago aqui para essa sequência dos três, é esse daqui, da festa, né? Mano, que fita foi essa do Gui com a Bianca na festa? Passada. A Bianca diz, Tu sabe que pode dar ruim, não sabe? Sei, mas não tem como ficar longe de você. Gente, eu não sei nem o que pensar. É, assim, né? Foi aquela festa que foi polêmica, porque os dois estavam muito próximos, a Bianca tinha tomado, bebido um pouco demais do que o necessário. Vamos continuar, então? Mais um meme, que foi o meme de monte a sua final, e aí o Gui montou essa final maravilhosa, que não aconteceu, né? Ficou até longe de acontecer, mas ele montou essa final aqui, e as duas ficaram meio... O que ele tá fazendo, sabe? Tinha uma hora que nenhuma das duas mais estava aguentando isso. Próximo meme. Personagens de Shrek na casa. Sim, nós tínhamos o Babu, que era o Shrek, todo mundo tinha medo dele, mas não tinha motivo por quê, porque ele era um cara super gente boa, super legal. O Prior, que parece que é até um pouco, fisionomicamente, o burro, amigo do ogro, insuportável, mas engraçado, né? Também o Daniel, o príncipe encantado, parece um príncipe encantado, mas na verdade é um mimado pela mamãe, e a mamãe, a fada madrinha, ou também conhecida como a Marcela. Foi muito engraçado isso daí, gostei bastante. Tiveram outras comparações com personagens também, o Pyong com o Jack Chan, a própria Marcela, acho que com a Elsa, enfim, o Daniel com o Tarzan, acho que teve alguma coisa nesse sentido também, foi bem divertido. E aí, dando continuidade ao jogo, tinham três meninas muito próximas, dentro daquele grande grupo das meninas, e haviam algumas mais próximas das outras, enfim, e três delas muito próximas, a Gisele, a Marcela e a Thelma, amigas desde o começo do jogo, para falar a verdade. E aí chegou o Daniel, ele e a Marcela se envolveram, eles tiveram um namoro, um caso lá dentro da casa, não sei se está para considerar namoro, e isso afastou um pouco as três meninas. com o tempo, a Gisele continuou muito perto da Marcela, e do Daniel também, mas a Thelma ficou muito chateada, com um monstro que o Daniel e a Ivy, que tinham acabado de chegar, deram para ela, ela ficou bem chateada, e isso foi um ponto fundamental, até para a vitória dela no jogo. Ela sai desse grupinho, que com o tempo acabou sendo cancelado, a Marcela muito querida no começo do jogo, teve um crescimento muito grande nas redes sociais dela, depois ela perdeu um monte de gente também. Eu acho que o Daniel foi importante para isso ter acontecido, foi um personagem negativo no meio de tudo isso, e a Thelma ter ido para o grupinho, mais próximo da Rafa e da Manu, fez ela crescer muito, e as outras duas cresceram ainda mais, e as três chegaram juntas na final. Eu acho que esse fato, ele é muito importante para o jogo. Todo mundo já teve aquele trio de amigas que foi separado por causa de um macho. Bom, agora então, o Daniel então começa realmente a ser cancelado. E aí tem esse meme de ele também foi cancelado e eu não estava sabendo? É, acho que sim. E aí nós temos algumas atitudes, além de ajudar a separar as amigas, ele é um cara um pouco nojento, que come a máscara que ele põe no rosto. É, ele põe o dedo no nariz e come, ele põe o dedo em, sei lá mais onde, e come, enfim, um pouco nojento. O mesmo dedo que ele faz isso, ele também mete dentro do café. Sim, ele fez isso também. Realmente, sem noção, o menino Daniel. Menino que já é um homem, né? E, finalmente, um momento de alegria na vida dos brasileiros. O Daniel saindo por aquela porta. Sim, foi muito comemorado. Realmente foi muito comemorado. Nada contra ele como pessoa, né? Mas, algumas atitudes aí não foram muito legais. Bom, continuando, essa cena que fez muito sucesso também, não só nessa ocasião especificamente da foto, mas em outras ocasiões, que foram os velórios da Fly. A Fly bebia muito nas festas, passava do limite, aí o pessoal tinha que dar uma cuidada nela, né? E aqui um dos momentos da Fly sendo velada aqui pela sua melhor amiga dentro do jogo, a Mari Gonzalez. E agora, quem não chora com isso aqui, já morreu por dentro. Falando aí dessa amizade que ganhou muito destaque dentro do jogo. Na segunda metade do jogo, eu diria, Babu e Prior, os dois sozinhos. Os dois uniram forças. Como o Babu disse, ele se uniu aos brucutus, né? Ele já estava um pouco mais próximo do Lucas também. Aí o Lucas saiu, ficaram só os dois, os dois uniram forças, mas não foi suficiente para que os dois continuassem juntos até a final. Mas foi uma parceria bonita, uma parceria que os dois brigaram bastante, tiveram algumas discussões, mas enfim, foi bem legal de ver os dois juntos aí nesse programa. Bom, e aí foi quando, esse momento foi quando acabou toda essa parceria do Babu e o Prior. Não durou tanto tempo como a gente gostaria de ver, porque o Prior foi para o paredão, teve contra-ataque, indicou a Manu. Sim, ele errou em indicar a Manu para falar a verdade, né? Ele indicou a Manu, e aí as redes sociais foram à loucura. Mais de um bilhão de votos, recorde batido, Big Brother vai para o Guinness Book. Mas, o que mais de importante aconteceu foi toda essa rivalidade entre Prior sendo apoiado pelos jogadores, como destaque ao Neymar, e do outro lado a Manu sendo apoiada pela sua melhor amiga, que é fora da casa, a Bruna Marquezine. E aí, Manu contra Prior, Neymar contra Bruna Marquezine, e as mulheres venceram. O Prior foi eliminado, a Manu permaneceu no jogo, foi terceira colocada, e esse meme aqui chamou muita atenção, minha, né? O Neymar sendo pisoteado pela Manu. Sim, esses são os pés da Manu. Quem não lembra dessa sandália da Manu? Botava com ele em todos os lugares. E o Brasil não vai acabar em pandemia, vai acabar em guerra, por causa do BBB, indo mais ansiosa para a terça. É, os Vingadores aí, uma alusão nesse meme aí também. E aí me chamou muita atenção também dentro dessa rivalidade Manu e Prior, essa frase aqui dela no convencionário no dia que ela foi votar nele, né? Acho que o Prior é um vilão de Malhação. Não é o de novela das nove, mas como sei que a população não tá perdoando o vilão das nove, quero que me dê uma resposta, porque até tô ajeitando aqui ele com a Gisebe. Foi muito engraçado esse momento, né? Ela comparando ele com Malhação, ela que já fez Malhação também, sabe muito bem do que ela tá falando. Muito bem, outro meme que chamou bem a atenção nessa temporada foi essa briga entre a campeã Thelma e a sua maior rival dentro do jogo, a Fly. As duas discutiram, bateram boca lá na cozinha, não é como nenhuma, como outras brigas, que teve uma frase que chamou muita atenção, foram muitas coisas ditas, enfim, as duas, uma não bateu com a outra, é normal esse tipo de coisa, mas foi assim, gritaria alta, alta, alta. No final até a Rafa também se envolveram nessa briga aí, foi uma briga assim, e a gente sabe quem saiu vitorioso dessa briga aí, ficou claro pra todo mundo, eu acho. Bom, outro meme, ou na verdade, outros memes foram gerados a partir da Mari Gonzalez. A Mari Gonzalez foi uma personagem que apareceu mais também na segunda metade da temporada, eu acho que até começou nesse dia aí dessa prova do labirinto, em que ela e a Fly não conseguiam achar a saída de jeito nenhum. Outro meme dela foi esse aí da festa, ela cantando Joel, uma batendo cabelo, foi uma maravilha. Também, e pra terminar, mais um meme, ela que não escuta direito, mas não foi nem esse meme que eu trouxe não, foi esse aqui. Agora que a mãe não saiu da casa, tenho certeza que vai ter um monte de mensagem assim, da Mari, falando pra ela, Manu, podemos conversar? Com certeza, a Mari passou um longo tempo tentando procurar a Manu pra conversar, pra bater papo sobre o que a Manu tinha contra ela, coisas nesse sentido, e aí virou um meme também, a Mari mandando mensagem pra Manu, esperando ela sair da casa, pras duas poderem bater papo. Será que agora elas já puderam conversar? Fica aí, a pergunta no ar. Bom, gente, e antes da gente ir pra reta final do Big Brother Brasil e da nossa retrospectiva aqui, eu queria agora sim pedir pra que você desse o like aqui nesse vídeo, se você tá gostando do nosso conteúdo até esse momento aqui. Então, por favor, se você gostou, like aqui pra ajudar a gente, mais uma vez pedindo pra você se inscrever no canal e acionar o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Porém, de qualquer forma, não quer acionar o sininho? Não tem problema. É só notar aí na sua agenda que toda quarta-feira, seis horas da tarde, e todo sábado, uma hora da tarde, tem vídeo novo aqui no canal. E aí, então, realmente você não perde nada. Mas vai que tem algum vídeo surpresa por aí. Por isso que é importante acionar o sininho. Ou vai que você tá dormindo, ou vai que você esqueceu. O sininho tá aí só pra te ajudar. Tá bom? É só um presente meu pra você. Aciona o sininho, você não perde nada aqui e a gente fica amigo. Podemos dizer assim? Outra coisa que eu queria pedir pra você, tem alguém aí que você conhece que é muito fã do Big Brother? Compartilha esse vídeo com ele pra fazer o canal crescer, ter mais visualizações e assim a gente poder ter mais e mais gente conhecendo aqui o nosso conteúdo. Tá bom? Foram esses os pedidos. Vamos continuar então com o nosso resumo. Agora falando dele, olha a cara que ele faz pra gente quando ele fala, quando a gente fala que ele é um monstro. Sim, sim, muita gente falou que ele era um monstro, dava medo de falar com ele, às vezes alguma coisa sobre comida, mas olha que coisa mais fofa e de pijama. Parece um ursinho carinhoso. Não parece? Ó, põe aí, ó. Olha aí a comparação. Achei demais, gente. Babu, assim, roubou o coração de muita gente. Muita gente não gostou dele, muita gente gostou. Estratégia de jogo que pode ou não dar certo. Enfim, já falei sobre o Babu aqui no canal, inclusive, eu sei que não vai fazer mais muita diferença, mas de qualquer forma, quer entender um pouco mais sobre quem é o Babu? então clica aqui no link que tá aparecendo aqui em cima que eu vou deixar pra você visualizar esse vídeo assim que acabar esse daqui, tá bom? E aqui, a Ivy com o seu é a Cascavel intimidando quando se sente ameaçada. E acabou saindo, né? Até previsível. Muito bem, aqui outro momento maravilhoso do jogo, o momento da dança da Manu e de todo o elenco com Don't Start Now. Eu não vou aqui fazer, o máximo que eu vou fazer é o seguinte, tamborzinho, tamborzinho, tá bom? É o máximo que eu faço porque cantar ainda vai, mas dançar aí realmente é demais. E aí teve a apresentação da Dua Lipa numa das festas e aqui está a reação da Manu com a Dua Lipa no telão ali do Big Brother. A Manu está sem acreditar ainda que a Dua Lipa está fazendo show ao vivo para eles. Sim, com certeza a Manu tomou um susto até para a gente assim, quando a gente recebeu a notícia através do Thiago Leifert de que até show da Dua Lipa a gente ficou surpreso. Bom, aí então surge uma nova personagem. O Big Brother só tinha mulher, então o Babu deu espaço para Bubu que floresceu no jardim da casa com toda essa malemolência, essas características peculiares. Babu, alguém por favor dá um papel para o Babu trabalhar fazendo um personagem como esse. Seria divertidíssimo, gente. Fica aí o pedido, tá certo? Babu se transformou em Bubu. E agora para finalizar a grande campeã eu sempre irei ficar feliz vendo uma mulher negra ganhando destaque na TV seja sendo eleita a mulher mais linda do universo ou na final de um reality show isso não é apenas uma conquista é muita representatividade hashtag BBB20 vai deixar saudade parabéns para Thelma campeã Rafa Kalimann segunda colocada e Manu Gavasse terceira colocada foi um Big Brother histórico espero que você tenha gostado desse vídeo e também do Big Brother dessa temporada fica aí a nossa expectativa para a próxima temporada 2021 do BBB um grande abraço a todos like compartilhe o vídeo se inscreve acione o sininho deixa seu comentário aqui embaixo e eu me vou espero que você tenha gostado também inclusive desse novo formato aqui de vídeo eu aqui sentado num lugar diferente espero que você tenha gostado deixa aí nos comentários também se você gostou dessa vez eu estou fazendo o contrário meu cenário está aqui na minha frente e eu estou aqui sentado na minha cama a gente mudou um pouquinho espero que você tenha gostado a quarentena faz a gente pensar em cenários novos em coisas novas enfim estamos aí pode comentar aí embaixo me segue no Instagram e é isso um grande abraço a todos e tchau 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 tchau